O novo Teatro Municipal de Piracicaba, construído em um dos galpões do histórico Engenho Central, deve ficar pronto até o final do ano. O que falta agora é acabamento. O acabamento é demorado, é mais caro, é mais difícil, porque se trata de um restauro. A utilização do engenho com esse fim, eu acho maravilhoso, porque o engenho tem essa vocação para a arte e cultura. O teatro é parte do projeto de revitalização do Engenho Central, que passou a ser de propriedade definitiva da prefeitura há alguns anos. Desde 89 a 92, foi o momento em que nós aprovamos a desapropriação desse local. Piracicaba passa a fazer parte do grupo seleto de municípios de porte médio, que passa a ter dois teatros públicos. E com isso nós vamos poder receber muito mais as peças que fazem o eixo Rio-São Paulo, porque nós temos a possibilidade de ter duas boas apresentações no mesmo dia. Além de fortalecer a cultura e servir de palco para demonstrações artísticas da cidade, o projeto deve ainda estimular o turismo local. Nós teríamos os maiores complexos turísticos e mais importantes do Brasil.